Farol Farol O farol guia O farol guia Um naufrágio Um naufrágio Um naufrágio dramático Tempestade A tempestade ruge Um tesouro Um tesouro escondido O mistério O mistério intriga Investigação Investigação Uma investigação Resolvida Uma investigação Resolvida A galáxia A galáxia A galáxia infinita A galáxia infinita Um astronauta Um astronauta Um astronauta flutua Um astronauta flutua Um astronauta flutua O estudioso O estudioso O cientista estuda O cientista estuda Uma descoberta Uma descoberta Uma descoberta fascinante Uma descoberta fascinante Tecnologia Tecnologia Avanços tecnológicos Avanços tecnológicos Um robô Um robô Um robô auxilia Um robô auxilia O futuro O futuro O futuro reserva Uma utopia Uma utopia Uma utopia ideal Uma utopia ideal Justiça 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 justa Justiça justa Um advogado Um advogado Um advogado Um advogado implora Um advogado implora O crime O crime Um advogado Avação Avação O crime VÍTIMA INOCENTE Uma vítima inocente Compaixão 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 conforta Compaixão conforta Um voluntário Um voluntário Um voluntário ajuda Um voluntário ajuda Sorriso Sorriso O sorriso ilumina O sorriso ilumina Uma boa ação Uma boa ação Uma boa ação altruísta Uma boa ação altruísta Poluição Poluição A poluição degrada A poluição degrada Uma reciclagem Uma reciclagem Reciclagem responsável Reciclagem responsável Aquecimento global Aquecimento global Alerta de aquecimento global Alerta de aquecimento global O Aquecimento global Aquecimento global Obrigado.